A Estação Espacial Internacional Será que a Estação Espacial Internacional será destruída em razão dessa guerra ignóbil entre Rússia e Ucrânia? Sim, a Estação Espacial corre perigo. Ela poderá ser uma das vítimas. Infelizmente, mais uma guerra sem sentido se faz presente. Essa maravilhosa nave espacial é o maior artefato já colocado em órbita da Terra, na história da humanidade. Mas uma guerra absurda que ceifa a vida de milhares de pessoas, destrói aquilo que se levou séculos para construir, usa armas que não escolhem suas vítimas. O mundo, para todo o sempre, os indefesos e os inocentes. E graças a quê? Graças a decisões medievais e absurdas de líderes que, talvez, jamais se arrependam dessas decisões animalescas. A Estação Espacial Internacional é um importantíssimo laboratório de pesquisas que proporciona, além de estudos de meteorologia, prevendo e explotando furacões e tornados lá do espaço, estudos de microgravidade, biologia, física, medicina, mineralogia, química, e que proporcionarão condições para que o homem possa conquistar e viajar pelo espaço de forma segura e rápida, principalmente para a Lua e Marte, que são os objetivos primeiros dessa conquista. Antes de prosseguirmos, para que o nosso canal possa continuar produzindo vídeos desta qualidade, educativos, é importante a sua colaboração. Dê o seu like, inscreva-se, compartilhe este vídeo com seus amigos. A física agradece. Esta citação é financiada e mantida por cinco agências internacionais. NASA dos Estados Unidos, Roscosmos da Rússia, Jaxa do Japão, ESA dos países da Europa e CSA do Canadá. Os aspectos políticos desta guerra na Ucrânia levam ao antagonismo os dois principais membros deste consórcio, Rússia e Estados Unidos. Como forma de se colocar a favor da Ucrânia, os Estados Unidos criaram sanções econômicas contra a Rússia, o que atinge diretamente a tecnologia necessária para prover equipamentos para a estação espacial. O principal equipamento que a Rússia cede para a estação são os motores de propulsão, responsáveis para mantê-la em órbita, corrigindo periodicamente essa sua órbita e impedindo sua queda na Terra. Por outro lado, a energia elétrica que é usada em toda a estação é produzida pelo módulo americano e nada funcionaria sem essa energia, nem os motores de propulsão. Dessa forma, se um dos lados resolver não mais colaborar com a manutenção danada, esta cairá na Terra, o que deveria acontecer somente lá por 2030, período considerado para a sua vida útil. Mas uma das maiores preocupações dessa eventual queda é que não haveria certeza do local de sua queda, podendo ocorrer sobre os Estados Unidos e a Europa e ocasionando um desastre sem precedentes. Inclusive, partes dela poderiam cair sobre a Índia e sobre a China, ocasionando os mesmos desastres. Um detalhe importante, a estação não sobrevoa a Rússia, que estaria livre desse perigo. Mas como a ciência, de maneira muito ampla, é fruto de pessoas inteligentes, Há um consenso entre os cientistas das agências internacionais, no sentido de, independentemente dos acontecimentos em Terra, permanecerem cuidando e trabalhando harmoniosamente pelas causas da humanidade, preservando a nossa estação espacial. O mundo espera que isto seja verdade.